Amém. É o fruto de sua terra, do povo trabalhador, é o fruto de sua terra, do povo trabalhador, na missa é transformado no Teu mundo salvador. Bendito seja Deus, bendito o Seu amor, bendito seja Deus, maior e potente, nosso Criador. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, maior e potente, nosso Criador.